Música Olá mulheres em ação, mulheres de Deus, mulheres guerreiras do Senhor e mulheres que vão ser muito abençoadas pelo Senhor porque a bênção do Senhor repousa sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre cada uma de nós repousa porque temos o selo do Senhor e temos a palavra no nosso coração e tudo aquilo que nós pedimos, a Bíblia diz que o Senhor ouve e nos dá segundo a sua vontade sobre essa palavra eu quero te deixar uma frase antes de começarmos que diz assim o Deus que dá água também pode reter a água essa é uma frase que muitas vezes nós gostamos de ouvir que Deus nos dá grandes coisas que Deus nos dá a água, que Deus nos dá o necessário porém, quando nós também temos a consciência que Deus é um Deus que pode reter também nós não entendemos na maioria das vezes da nossa vida e nas circunstâncias o porquê muitas vezes Deus permite que a água seja retida em nossas vidas isso foi na vida do profeta Elias e nós vamos aprender que Deus é um Deus que quando Ele nos dá a água é para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ensine mas também quando Ele retém a água Ele também usa cada coisa e principalmente isso para nos ensinar, para nos mostrar como somos fortes nele como podemos ser homens e mulheres de fé mulheres poderosas no Senhor mulheres que agem debaixo da fé debaixo da ação poderosa do Espírito Santo então abra comigo em 1ª Reis no capítulo 17 e nós vamos ler a partir do versículo 3 que diz assim vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão o Senhor deu uma ordem a Elias Elias obedeceu a ordem do Senhor Elias foi até o rei Acabe ele profetizou que não haveria chuva que não haveria mais água e ele profetizou segundo o comando do Senhor porém, o Senhor diz que ele tinha que ouvir a direção e ele teve que se levantar de onde ele estava e teve que ir para o riacho de Querite porque somente ali haveria provisão do Senhor hoje nós vamos falar da provisão do nosso Deus quais são as provisões do nosso Deus Deus é um Deus tão poderoso que mesmo debaixo de uma palavra profética porque Elias estava vivendo um cenário que ele mesmo profetizou que não haveria mais chuva sobre a terra porém, Deus quando ele olha para mim para você ele olha uma mulher que realmente serve ao Senhor e ele nos dá a provisão necessária para vivermos nesse tempo difícil essa palavra é para você mulher que mesmo em tempos difíceis tempos de escassez tempos onde nós vamos ter que aprender a viver do pouco e valorizar as pequenas coisas na nossa vida o Senhor será o nosso Deus de provisão o Senhor será o nosso Deus de milagres diz aqui na sequência leia comigo a partir do versículo 4 vai-te daqui vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão esse é o versículo 3 versículo 4 e há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã como também pão e carne à noite e bebia do ribeiro essa é a provisão do Senhor para mim e para você é uma provisão sobrenatural mulher, não queira que as coisas aconteçam conforme os seus pensamentos e os seus desejos conforme tudo aquilo que você está olhando ao redor o que a maioria das pessoas recebem a maioria das pessoas vivem se você realmente é uma mulher de Deus a sua vida é regida de uma forma diferente todas as vezes que Deus nos dá algo Ele nos dá com proposto mas também todas as vezes que Deus retém algo em nossa vida Ele retém também com proposto Deus reteve a água debaixo de Israel para que realmente o povo voltasse novamente aos olhos para o Senhor porém o povo não voltou os seus olhos para o Senhor mas ele não abandonou Elias ele não abandonou o profeta ele levou-o num lugar de provisão e além disso o sobrenatural aconteceu corvos algo que é impossível veio trazer o suprimento e as provisões para Elias a Bíblia diz que ele recebia carne e pão toda manhã e carne e pão todos no final da tarde o Senhor está dizendo para mim e para você mulher, Deus é o nosso Deus de provisão Ele é um Deus que mesmo que tenhamos que batalhar mesmo que tenhamos que buscar com as nossas forças durante o dia o Senhor irá sobejar e irá nos dar da sua provisão infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos na sequência diz aqui um segredo espiritual lá no versículo 7 e sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva sobre a terra quando Deus dirige, Deus provê quando Deus te dirige mulher, Deus te provê quando Deus diz para que você esteja no lago de Equerite Ele irá mandar a provisão do Senhor irá mandar os impossíveis do Senhor para te trazer o suprimento a cada dia mas também passado alguns dias como foi na vida de Elias do profeta a Bíblia diz que o riacho se secou quantas vezes estamos vivendo nesse cenário Deus mandou que nós venhamos a fazer determinadas funções determinadas ações Deus nos mandou estar neste lugar Deus nos mandou fazer esta obra e porque estamos com só um pouco de água ou vivendo limitadamente a cada dia o Senhor está dizendo que essas são as provisões para aprendermos a sermos dependentes dele dependentes do seu amor dependentes da sua cobertura dependentes do seu comando dependentes até da sua glória sobre nós porque se Deus vai nos usar como instrumentos de glória mulher, nessa nação, na nossa família onde quer que estejamos Ele também tem que dominar muitas vezes aquilo que se levanta dentro de nós com orgulho, muitas vezes com mesquinhez muitas vezes com idolatria com pecado o Senhor quer nos ajustar mulher e a melhor forma é estarmos muitas vezes num riacho longe de todos e de tudo onde aprendemos a ser dependentes de Deus onde o impossível a cada dia bate a nossa porta vem do céu e nos traz a carne e nos traz o pão e no momento certo mesmo que se passe dias meses às vezes até anos o Senhor diz agora secou esse riacho é hora de se levantar é hora de caminhar para uma nova experiência comigo Elias se levantou daquela experiência e a Bíblia diz que o Senhor ordenou que ele fosse para a cidade de Sarepta e ali uma viúva o impossível novamente estaria ali suprindo as suas necessidades mas Elias não estaria mais vivendo essa experiência sozinho todas as vezes que você mulher é aprovada por Deus na dependência do Senhor passado essa dependência passado essa experiência todas as pessoas que estarão com você a partir disso também serão abençoadas como a viúva de Sarepta foi abençoada juntamente com Elias e a sua casa você também será abençoada eu profetizo o novo de Deus eu profetizo as provisões do Senhor sobre você eu profetizo um novo ciclo e um novo tempo de prosperidade e multiplicação que você ouça o Senhor e que você tenha o melhor do céu em sua vida eu te abençoo em nome de Jesus amém e aí o Obrigado.